Se for farei uma cançoe com coisas e coisas e coisas Se for farei uma cançoe, uma tessa, uma seta, uma dona, um trânsito, estarei Um sussurro, um abraço infinito e variante do cuore Tram mim na cama, na letra, premi em nota Se tudo a minha mente, porque tudo se pode montar Como eu não há, e já não ridiculare As palavras, não seja a música, a música em si, as palavras Se for farei uma cançoe com coisas e coisas e coisas e coisas Se for farei uma cançoe com coisas e coisas e coisas Se for farei uma cançoe com coisas e coisas e coisas Se for farei uma cançoe, mandei ele APRENTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL